Se os criar mandato vai ter que suar xereca Se é tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca Dá pra linha da, dá pra linha da xereca O DJ que tá passando vai sarrando tudo Os minha mãe que vai passando vai sarrando tudo Nossa tropa vai passando vai sarrando tudo Os cria que tá passando vai sarrando tudo Dá pra linha da, dá pra linha da, caralho bicho ruim Dá pra linha da pepeca, dá pra linha da, dá pra linha da xereca Se os criar mandato vai ter que suar xereca Se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá pra linha da, dá pra linha da pepeca Dá pra linha da, dá pra linha da xereca O DJ que tá passando vai sarrando tudo O meu irmão que vai passando vai sarrando tudo Nossa tropa vai passando vai sarrando tudo Os cria que tá passando vai sarrando tudo Dá pra linha da, dá pra linha da, caralho bicho ruim Dá pra linha da pepeca, dá pra linha da, dá pra linha da xereca Ah!